Sonhar que sobe em escada rolante, significado significa você subindo em uma escada rolante. Sonhar que sobe em escada rolante na realidade promete atividades diversas e alegres. Algo agradável espera por você a frente. Sim, um sonho em que você não apenas monta a escada rolante, mas também sobe. Prevê a perseverança e o trabalho e o esforço o ajudarão a alcançar seus objetivos, os objetivos que você tanto quer. É um sonho, ótimo sonho, um aviso sonho da guarda para você. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com escada rolante, significado. O que significa sonhar com escada rolante? Sonhar com escada rolante significa que você está com a rotina bem estabelecida. Isso tem seus prós e contras. Mas basta lembrar que o estilo de mecanismo proporciona movimento automático. Portanto, dificilmente você pode influenciar os eventos que acontecem em sua vida. No entanto, olhe mais de perto outros símbolos que você observou em sonho. Por isso, de acordo com as variáveis e com o total, com os detalhes do seu sonho, o significado de sonhar com escada rolante pode ter uma série de interpretações. As escadas rolantes são carregadas de simbolismo que pode significar uma imensão de coisas. Não se acanhe em, neste vídeo, ficar comigo e perguntar nos comentários os detalhes do seu sonho para que eu possa ajudar você a interpretar. Diz uns detalhes. Qual foi o seu sonho? Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Retorna aqui e te respondo. Meu inscrito fica sem resposta. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho. E com certeza eu vou ajudar você a interpretar o seu. Você vai ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal. Tá bom? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!